Oi, eu sou a Belado Ninguém e o tema de hoje é limpeza urbana. Povo brasileiro, o carnaval é uma das festas mais democráticas e populares, onde todo mundo brinca e se diverte, nas ruas, sem pagar nada. Exceto em Salvador, onde o abadá cada ano está mais caro. Mas o que a população não enxerga é a quantidade de lixo que fica espalhada pelas ruas, apesar das centenas de cestos espalhadas para esse fim. Mas na manhã seguinte, está tudo limpo e organizado. É aí que vem a parte não democrática dessa festa. Quem faz esse serviço é uma população enorme de garese. Eu, a Belado Ninguém, vou instituir a lei Oscar Smith. Vou mandar ampliar as cestas de lixo, vou posicionar elas em lugares mais altos, nos postes, por exemplo, para que as pessoas arremessem as latas e garrafas, criando assim o basquetrash. Além de promover a limpeza urbana, vai ser uma alegria, vai ser uma diversão, porque vamos colocar os catadores de lixo no rebote para pegar as latas que não caírem no cesto. Essa é mais uma lei a Belado Ninguém. Ninguém, 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 Ninguém. Obrigado.